Oi galera do meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabiela e eu sou do que é a Lula Gente, hoje eu vim apresentar, porque eu acho que eu nunca fiz isso, né gente? Chegar assim, sentar, conversar com uma pessoa boa Então gente, meu nome é Ana Gabriela, vocês já dizem Por que Ana Gabriela, sendo que o canal está Gabriela só? Gente, isso daqui é uma história não muito longa A gente me pergunta, por que eu não gosto do meu nome Ana? Eu sei vocês, mas eu tenho uma certa... Eu tenho uma certa... sei lá, até frescura Sério, mas tipo, eu não gosto do meu nome Ana Por que eu fico pensando no meu futuro Imagina quando eu tiver velha? Dona Ana Nada contra, nada contra as idosos que tem nome Ana Só que eu não gosto 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 Eu não gosto, por que eu não gosto do meu nome Ana? Tipo, tem gente que gosta de Ana, tem gente que não gosta Eu já faço parte disso, eu não gosto de Ana Então... Isso pode ser notário, né? Tipo, nem apareço aqui, quando apareço eu faço merda Então, gente... Gente, sério Gente, olha o olho dela aqui Olha o olho Então, gente... É isso Se vocês gostou de me conhecer Já sabe, né? Gente, vai aparecer aqui os bagulhos Para vocês me seguirem, tá ligado? Então, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Gente, sério Não, calma, 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 calma Vai me dar pra muito Eu vou tentar gravar, assim, dia de... De domingo E sexta E é isso Tchau